Para onde eles foram? Eles têm medo disso. Sem a visão, os tubarões apuraram o sentido da audição. Deve ser a frequência. Podemos usar o alarme para afugentá-los. Alguém vai procurar por nós quando não voltarmos à noite, não é? Ninguém sabe que a gente está aqui. Acabei de descobrir a entrada dessa caverna. Sou o único que sabe onde ela fica. E não tem como voltar lá para cima sem o elevador. O que a gente faz? Temos que voltar para baixo, não tem outro jeito. Olha, esta caverna desemboca no mar. Se seguirmos por ela, vamos sair no mar. As correntes fortes vão tentar nos puxar para baixo, então vamos ter que ficar juntos. Não, nós vamos morrer lá embaixo. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Podemos cuidar uns dos outros. E assim vamos sobreviver. Ok? Meninas, acredito em você. Vamos ainda! O que é da frente? Vamos! 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 Não! Ele foi embora! Não estou vendo! Não estou vendo! O que vamos fazer? Temos que fazer o que ele falou! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Temos que ir! Temos que ir lá embaixo! Ele não ia querer que você desistisse! Claro! E nós temos algo suficiente! A gente não tem escolha! E se não foi isso? E se não foi o alarme que espantou os tubarões? A gente tem que tentar! Estão prontas? Tchau! 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 Tchau!